E a Y, aqui é o Gavinho Reiko, mais um vídeo tutorial. Bom, hoje eu vou mostrar como validar o Avast. Eu vou mostrar agora. Bom, primeiramente vamos abrir o Avast, né? Deixa eu abrir aqui. Pessoal, quando iniciar o Avast, que abrir vai estar em resumo ou em algum outro aqui, depende no qual vocês estiverem. Esse daqui é para o Avast Free Antivírus, não confundo com o 7. Eu acho que esse daqui, eu acho que com esse Avast, com esse código que eu vou mostrar para vocês, acho que dá para colocar nas outras versões. Provavelmente, não sei. Tem que, eu vou deixar, vocês me falam nos comentários, tá? Bom, aí vocês apertem em manutenção, onde eu estou passando aqui com o mouse, aqui, manutenção. Depois vai entrar em atualização. Vocês não apertem nada em atualização. Vocês vão em registro, aqui. Aí vai estar aqui. Bom, como eu já fiz isso daqui, eu já estou registrado, essas coisas aí. E eu já fiz o código, que saiu direitinho. Ó, faltava, faltava para mim 29 dias. Estava aqui. No que eu coloquei o código, foi para cá. Foi ontem que eu fiz isso. Ótimo, pessoal. Esse código vai ajudar muito. É, até 2030, é, de, é, depende do dia que vocês colocarem, ele vai até, é, tem, a validação termina em 2038, não sei aqui, ó. Ó, deixa eu ver onde está. Ó, data de registro, 2000, 1 de 1 de 2046, viu? Ó, registro atual, 19 de 1 de 2038, viu? Aqui vai demorar pra caramba, ó. Muito, é, muito tempo. Pessoal, já não está aqui a mesma coisa, meu de vocês, porque eu já fiz, eu já coloquei o código. Aí vai até aqui. Lá aqui é a chave de segurança. Vocês vão nesse daqui. Se nesse daqui tiver outra coisa, esse daqui, desse lado tem que ficar chave. Se tiver escrito chave de segurança, não sei, se não tiver segurança e tiver escrito alguma coisa de chave, aí vocês apertam desse lado. Não desse, daqui nunca aperta. Não mexam nesse daqui, vai ser ruim. Aí vai aparecer uma telinha aqui e coloca a chave de segurança, beleza. Eu vou deixar o código na descrição do vídeo, tá? Pra, porque senão vai ser ruim pra vocês. Esse daqui, ó. Vou deixar na descrição do vídeo pra facilitar a vida de vocês, tá? Bom, é isso, pessoal. Espero ter ajudado a vocês com a validação do Avast. Acho que dá pra as outras versões. Por favor, visitem meu canal que ele tá ficando ótimo, beleza? Talvez em outro vídeo eu vou estar em algum grupo aí. Não sei. Tem que fazer uns vídeos aí, manda pros cara. Beleza? Então tá, pessoal. Um grande abraço. Fique bem. Fui. 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 Pessoal, eu achei que o Zé fez aqui tinha alguma coisa. Por isso aí eu não vou fechar eles. Aí demorou. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço. Fique bem. Visite meu canal. Ah, se gostaram do vídeo, clique em gostei. Se gostaram bastante, favoritem o vídeo que isso vai me ajudar muito mesmo, pessoal. E espero ter ajudado os com o Avast. Bom, é isso. Um grande abraço. Fique bem. Fui. Tchau. 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 Tchau.